Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos Hoje a gente vai estar falando sobre transmissão múltipla de engrenagem A gente deve levar em consideração sempre que o sistema de transmissão que envolve engrenagem Ele tem uma base de deslocamento rotativo Enfim, na transmissão de N elementos, esteiras, máquinas em geral Então, na grande maioria dos casos, você utiliza o sistema de transmissão com engrenagem Justamente visando a redução da rotação Mas ele também pode ser utilizado para o aumento da rotação Ou também mudança de sentido de giro, posicionamento, enfim São várias as possibilidades Aqui a gente tem um sistema, representando aqui uma montagem Com quatro engrenagens nesse sistema E a gente vai justamente verificar a relação do cálculo Na prática, quando você encontra um sistema como esse O que é que acontece? A relação no que diz respeito ao número de dentes da engrenagem Normalmente já vem gravado nela Então, vem uma marcação aqui indicando, por exemplo, Z40 Ou seja, indicando o número de dentes da engrenagem E vem um M indicando a relação do módulo, por exemplo, o módulo 3 Então, são normalmente as duas informações que vem ali Características da engrenagem O número de dentes e o módulo Que vai ser base para poder fazer N cálculos No que diz respeito à engrenagem Diâmetro primitivo, diâmetro externo, passo, enfim Várias características Já que é um elemento padronizado Então, várias características vão ser possíveis de calcular Com esses dois elementos E o que não for possível calcular ali com eles Eles vão já derivando para outros valores Então, dá para calcular muita coisa aí Da referência às engrenagens Bom, no que diz respeito à transmissão O que a gente precisa é justamente o número de dentes E a rotação de entrada desse sistema Um outro detalhe importante Que faz com que as engrenagens sejam muito utilizadas Para o sistema de redução de RPM É que você tem a redução da rotação Mas você tem um aumento do torque Já que você tem esse aumento No que diz respeito ao contato angular Você não só tem a transmissão ali de centro Por exemplo, se tivesse um motor com acoplamento Você teria aquela relação de centro ali Que estaria como base ali A força motriz do motor Mas aí, no caso, quando você tem esse tipo de transmissão Você tem esse aumento do torque Por causa desse distanciamento que você tem de centro Levando em consideração ali Os dentes da engrenagem Que vão estar causando ali o engrenamento Tá bom? Bom, vamos verificar aqui um exemplo de cálculo de rotação Com base nesse sistema Então, nesse caso aqui Vamos considerar que a rotação de entrada Esteja justamente nessa engrenagem menor E vamos considerar que essa engrenagem menor Ela tem o total de 22 dentes Então, Z22 Nesse caso, vamos considerar que a RPM de entrada Ou RPM na engrenagem motor Já que está recebendo aí essa transmissão inicial Vamos considerar em 1200 RPM Então, no caso aqui Para a segunda engrenagem A gente tem que observar que existem duas engrenagens Estão no mesmo centro Estão aqui no mesmo centro Só que quem está recebendo a rotação Da engrenagem motora É essa engrenagem aqui maior Com mais número de dentes Então, vamos considerar que essa engrenagem Com mais número de dentes Ela tem um total aqui de Coloca aqui Z36 Ou seja, 36 dentes Então, nesse caso O que a gente tem que ficar atento? A primeira relação de RPM Que vai ser justamente a transmissão Dessa engrenagem menor Para essa outra engrenagem aqui maior Então, a gente precisa saber Qual a rotação dela Lembrando sempre que o sentido de gira Ele inverte Quando se tem transmissão com engrenagem Então, exemplo Se essa menor estiver girando no sentido horário A que está engrenada nela Vai estar girando no sentido anti-horário Então, nesse caso aqui Essa engrenagem maior Vamos chamar ela também de Z2 Essa engrenagem aqui chamada de Z2 E essa aqui menor Chamada de Z1 Vamos considerar aqui Analisar justamente esse cálculo Com base nos valores especificados Já que a engrenagem 1 tem 22 dentes E a engrenagem 2 36 dentes A RPM de entrada é 1200 Para o cálculo da RPM de saída Eu vou colocar aqui RPM 2 Esse cálculo 1 que diz respeito a RPM 2 A gente vai ter justamente 1200 multiplicado por 22 Que é o número de dentes Dividido por 36 Então, a gente vai ter 1200 Multiplicado por 22 Dividido por 36 Então, essa é a base justamente Para poder calcular Essa rotação na sequência Então, 1200 multiplicado por 22 Vai dar 26.400 Dividido por 36 Vai dar aproximadamente 733 RPM Então, a RPM 2 Ela, vou colocar até aqui já o resultado Ela vai ser igual a 733 RPM Ou seja, você tem uma rotação inicial de 1200 RPM E para essa engrenagem 2 Teve já uma redução de quase 500 RPM Então, já foi uma redução considerável O que é que acontece? Nesse caso, a gente tem que observar Que essa terceira engrenagem Vamos chamar aqui de Z3 Ela está no mesmo centro Ou seja, ela está montada Junto com a engrenagem Z2 Então, a engrenagem Z3 e Z2 Elas estão no mesmo centro Só que quem está recebendo A transmissão da engrenagem motora Que é a Z1 É justamente a Z2 Ou seja, a Z2 Ela se torna movida em relação a Z1 Só que, como a gente observou Ela está no mesmo centro de Z3 E isso faz justamente com que Z3 tenha a mesma rotação de Z2 Ou seja, a relação de deslocamento De ambas ocorre de forma igual Ou seja, elas estão no mesmo centro Então, ela vai ter a mesma relação De rotação Ambas vão ter a mesma relação de rotação Já que elas estão no mesmo centro Então, nesse caso A rotação de Z3 Ela já vai ser igual a 733 Então, ela vai ter aí 733 RPM Então, já é a rotação dela Então, nesse caso Justamente porque ela está no mesmo centro Vamos considerar aqui Que a engrenagem Z3 Ela tenha a mesma quantidade de dente De Z1 Ou seja, ela tenha 22 dentes Vou colocar aqui Z22 Então, a mesma quantidade de dente Vou deixar marcada aqui As informações que são referentes Aqui ao número de dente Então, a gente tem aqui Essa quantidade aqui De dentes aqui indicados Para a engrenagem 1, 22 dentes Para a engrenagem 2, 36 dentes Para a engrenagem 3, Z3 22 dentes também E uma rotação de 733 RPM Bom, com isso Essa engrenagem Z3 Ela vai estar transmitindo O movimento agora Para a engrenagem Z4 Que é essa engrenagem maior Vou deixar aqui marcado Nela mesma Essa engrenagem maior Z4 Vamos considerar que ela tenha Vou colocar aqui do lado Vamos considerar que ela tenha 48 dentes E colocar aqui Informação que ela representa Justamente aqui Z4 Então, nesse caso aqui 48 dentes E a engrenagem 4 O que está acontecendo? A gente tem uma transmissão De uma engrenagem com Menos dentes Para mais dentes Então, nesse caso A gente tem uma nova relação De redução Lembrando que o sentido de giro Dessa engrenagem 3 Ela é o mesmo sentido de giro Da engrenagem 2 Ou seja, nesse caso Ela está anti-horário Só que justamente Como ela está anti-horário Faz com que a engrenagem Z4 Ela venha a ter o sentido de giro Horário Então, fica atento com isso Ela está girando aí o horário Nesse caso aí Essa Quarta RPM Vamos colocar aqui A RPM Ela vai ser justamente Para o cálculo dela A gente vai levar em consideração A RPM De Z3 Multiplicado pelo número de dentes De Z3 Dividido pelo número de dentes De Z4 Então, a gente vai ter aqui 22 dentes Multiplicado Pelo RPM Que no caso 733 Dividido agora Por 48 dentes Então, essa daí Vai ser a RPM Final do sistema Então 22 multiplicado Por 733 Vai dar igual a 16.126 Dividido por 48 Vai dar igual a 335,9 Vamos considerar aqui 336 RPM Aproximadamente Então Essa aqui Seria justamente A rotação Final Do sistema 336 RPM Então Você teve aí Uma entrada De 1200 RPM E reduziu Essa rotação Para 336 RPM Lembrando também Que você teve Um aumento de torque Nesse caso aqui A gente não está Calculando o torque Mas Você tem um aumento De torque Levando em consideração Essa distância do centro Com base na transmissão Das engrenagens Detalhe importante As engrenagens Por mais que elas Venham a ter Rotações diferentes Por causa desse Deslocamento angular De transmissão Por causa do dente A gente tem que lembrar Que a velocidade Que essas engrenagens Elas estão Rotacionando São iguais Ou seja Essas quatro Engrenagens Elas têm A mesma Velocidade Só que Rotações diferentes A gente já fez um vídeo Explicando sobre isso Mas se você for Observar Exemplo Você tiver aqui Essa engrenagem Menor Você vai ter aqui A velocidade Dela De De rotação A velocidade Dela Vou verificar A velocidade Periférica Que vai ter Em relação Ao contato Dos dentes Ela vai ser A mesma Velocidade Que essa Engrenagem Z4 Ou seja Elas vão Ter a mesma Velocidade Só que O que vai ocorrer Como essa Engrenagem Tem um perímetro Maior Ela demora Mais tempo Para poder Realizar uma Volta completa Mas elas estão Com a mesma Velocidade Mais rotações Diferentes Porque a rotação Você está vendo Em relação Ao centro De giro A velocidade Periférica Está em relação Ao contato Dos dentes Tá bom É isso pessoal Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Da parte de elementos De máquina Nesse caso É mais um vídeo Ligado sobre parafuso E a gente vai estar Justamente vendo As características Do parafuso M10x40 Tipo Cabeça cilíndrica Com fenda Ligada a norma 1207 Lembrando que Aqui no caso O M10 Ele faz referência Ao diâmetro Nominal Da rosca Nesse caso É referente A esse diâmetro Então ele tem 10 milímetros De diâmetro E 40 Está fazendo relação Justamente Ao comprimento Útil Desse parafuso Então É a relação De M10x40 Bom Nesse caso O diâmetro Da cabeça É 16 milímetros Ou seja Esse diâmetro Aqui Então Caso Você for fazer Algum Rebaixo Para alojamento De cabeça Aqui O diâmetro Dela é 16 milímetros Então É importante Fazer esse rebaixo Com 16 milímetros Para não ter nenhum problema Na montagem A espessura Da cabeça É 6 milímetros Ou seja A profundidade A profundidade Dela é de 6 milímetros Então É justamente Essa espessura Aqui A fenda Ela tem 2,5 Por 2,4 Ou seja 2,5 De profundidade Por 2,4 Aqui De espessura Ela tem Já que é uma Rusca M10 E o passo Ali Indicado É 1,5 Então A broca Comercial Para fazer Esse tipo De aplicação Ela deve Ter um Diâmetro De 8,5 Milímetros Ou seja O diâmetro Que deve ser Realizado Para a abertura Do furo Ele deve ser De 8,5 Levando em consideração Se for fazer A abertura Da rusca Com a ferramenta Macho manual Então Esse diâmetro Aqui Ele precisa ser De 8,5 Menor Do que o diâmetro Nominal Do parafuso Já que você Vai precisar Fazer Essa Fabricação Com O jogo de macho Ou com macho Máquina Enfim Para ele poder Atingir Depois O filete Indicado Que vai Ser O M10 Tá bom Então Essa é a indicação Para poder fazer Essa Essa rusca Tá bom É isso pessoal Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Da parte de mecanismos Especificamente A parte de elementos De máquinas Hoje a gente vai estar Vendo Justamente A referência No que diz respeito As dimensões De um rolamento 6340 Então com base Nessa codificação Vê as referências De dimensão Esse rolamento Que é justamente Um do tipo De esferas Então ele toma Como base A norma DIN 6251 E no que diz respeito As suas dimensões A gente tem justamente As seguintes referências O diâmetro Relativo Ao furo Que é esse D minúsculo Aqui Que é um dos elementos Mais importantes Do rolamento Ele traz Com referência 200 milímetros Ou seja Um rolamento De um porte Considerável O furo dele É de 200 milímetros Ou seja 20 centímetros O diâmetro Externo dele Que é esse D Aqui É de 420 milímetros E a espessura dele Que é o B 80 milímetros Então um rolamento Que já tem aí Um porte Bem considerável Então outras medidas Relativas a esse rolamento Também estão aí As especificações Do raio Do alojamento Ali o raio mínimo De 5 milímetros Que é justamente esse R O raio interno De 4 milímetros A relação No que diz respeito A proximidade Do alojamento De 220 milímetros A questão da distância Entre o elemento De fixação Do rolamento Com 220 milímetros Ou 247 milímetros A parte externa Para essa fixação Do rolamento 400 milímetros E o D1 Que é justamente Desse limite De base Do anel externo Do rolamento 345,9 milímetros Ou seja São as referências Dimensionais Desse rolamento Para montar A gente tem as dimensões Primárias As dimensões secundárias De funcionamento Do mesmo Lembrando que existem Outras características Que são levadas Em consideração Como o peso do rolamento A relação De carga dinâmica Do rolamento Inclusive A gente fez um vídeo Trazendo bem Essas informações Sobre Como calcular A aplicação Verificação De carga dinâmica Com base Em catálogo Do fabricante Então Ele está aí No descritivo Do vídeo Tá bom? Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Tchau